A gente começa essa edição falando do sequestro da esposa de um empresário em Araçuaí Dois homens foram presos e a polícia quer saber se houve a participação de mais pessoas O repórter Fantoni Peço acompanhou esse caso Os dois presos foram levados à delegacia após horas de caçada na área urbana e rural de Araçuaí A ação conjunta das polícias militar e civil resultou na libertação da vítima A mulher do comerciante foi surpreendida quando chegava em casa Ela foi abordada por dois homens armados e encapuzados que obrigaram a entrar no carro Em seguida eles fugiram em direção à BR-367 O que eles não perceberam é que o marido da vítima havia percebido a movimentação E acionou a polícia civil, a polícia militar e começou a caçada aos suspeitos Nessas imagens de câmera de segurança o carro com a mulher sequestrada passa pelo centro da cidade Rumo à BR-367 As equipes da PM e civil percorreram a zona rural na caçada aos criminosos dia e noite adentro O carro dos bandidos e a jovem sequestrada foram localizadas 10 horas após o início do cerco em Araçuaí Foram 12 horas de caçada na zona rural da cidade de Araçuaí Uma operação conjunta entre a polícia civil e a polícia militar Nem a vegetação seca, o mato alto impediu os policiais de achar o suspeito próximo a uma fazenda O apoio do helicóptero da polícia militar foi determinante para que ele pudesse ser levado para a delegacia O primeiro suspeito de 20 anos foi preso numa fazenda Ele passou por exame médico e foi levado à delegacia O segundo infrator foi detido também na zona rural De imediato foi desencadeada a operação policial em conjunto com a polícia civil A ocasião em que as equipes conseguiram localizar esse indivíduo andando na comunidade Foi efetuada a busca pessoal em suas vestes Indagada a respeito dos fatos, ele confirmou a autoria e a participação na ocorrência Posteriormente, durante os rastreamentos, as equipes também tomaram conhecimento do paradeiro De outro envolvido no crime, esse autor de 28 anos Foi localizado também em próxima fazenda de Angicos, aqui na zona rural de Araçuaí Ele foi abordado, foi efetuada a busca pessoal e também não foi localizado nada de lista Contudo, ele confessou também a autoria e a participação no crime E foi preso pelas equipes policiais Permanecendo à disposição da autoridade de polícia judiciária na cidade de Araçuaí Ele foi encaminhado à delegacia sob forte esquema de segurança pela PM Civil O homem é suspeito de crimes como o homicídio em Araçuaí As investigações continuam para saber se mais pessoas podem estar envolvidas no crime Então, depois assistimos em Amo de 정상을 Música 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 Música